Com cerca de 100 associados, o Clube Viação Clássica tem, desde 2014, restaurado autocarros clássicos que percorriam as ruas de todo o país. Este acaba por ser um passatempo para os associados, que entre a Maia e Oliveira do bairro, e sobretudo aos sábados, recuperam assim algumas memórias de infância. Temos aqui um veículo com apenas 150 cavalos, mas que consegue transportar cerca de 100 passageiros. É o veículo circunanciado do Porto entre os anos 60 e 90, e temos um Volvo também proveniente de Lisboa, que circula entre os anos 70 e 2004, que também aguarda restauro e está na nossa oficina em Oliveira do bairro. Em Oliveira do bairro, o Clube trabalha no restauro de uma UTIC Europa de 1967. Com a mecânica inglesa AEC do mesmo ano, era produzido pela UTIC em Vila Nova de Gaia, nos anos 80. Os 40 anos de idade que esta carreferia tem, e estes materiais estiverem expostos às intempéries, naturalmente têm uma corrosão muito grande, uma deterioração muito elevada. Este restauro já se prolonga há cerca de três anos, é o nosso projeto mais ambicioso que temos neste momento. A fase seguinte, então, é prepará-lo para pintura e posteriormente vai levar a decoração da antiga rodoviária nacional e estará pronto a circular e pelas cidades, um bocadinho de encontro ao saldo do vismo das pessoas que viveram este tempo, desta grande empresa de transportes. A paixão pelos autocarros é tal que os associados nem precisam de carta para ter a experiência de os conduzir. Com um simulador instalado num Volvo B10M de 1986, largam passageiros nas paragens, percorrem circuitos e cumprem os horários. Estou neste momento a tirar a carta de ligeiros e acaba por ser interessante ver a diferença de muito, por exemplo, o tamanho. Ver as manobras, portanto, imaginando fazer as curvas. Mas o que eu gosto mais é realmente a visão do motorista ter que cumprir os horários, ter os passageiros que querem entrar, querem sair, toda essa situação. É uma coisa muito interessante. E para quem não tem carta de pesados e tem essa oportunidade, é muito interessante mesmo. Os restauros são financiados muito por fundos próprios dos associados, mas também por doações e apoios de empresas do setor. Desde a Salvador Caetano, há horários do Funchal ou a AutoSueco. O restauro é sobretudo financiado pela nossa compartilhação, seja a nível de cotas, seja donativos espontâneos que fazemos. Portanto, o que nós vemos aqui é não só uma mão de obra dedicada, voluntária e grátis, mas há também uma componente financeira muito forte nossa para conseguir que isto torne realidade. O clube organiza também passeios culturais para sócios ou abertos à comunidade. De restauro em restauro vão devolvendo os autocarros históricos às ruas, mesmo que sejam virtuais.